O que é isso? Aqui, nem eu, nem o Silvão, nem ninguém vai poder passar pra vocês, que é o que vocês nasceram pra isso. É uma emoção que entra, que cola na beira e a gente fica, ah, que pena que acabou. Se é que pena que acabou, não é isso. Volta a três na ferramenta. Quinta dupla. Olha aí, eu quero que eu me daria o banheiro, voltar. Ah, atenção, sexta dupla é a decisão, daqui a pouco você vai saber quem leva o troféu. Dança dos Famosos, Dancinha dos Famosos 2017. Vem aí, Capriela Saraiva, Lucas Reneno, olha a história dos dois aqui. Vem aí, Capriela Saraiva, Lucas Reneno, olha a história dos dois aqui. Próximo dia 15. Deixa eu ver o banheiro. Vamos lá, vamos lá. Amém.